Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, a 7h11. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de ameaça. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar foi chamada pra comparecer na rua Pingo de Ouro, ali no Chácara Imperial, zona sul de Três Lagoas, aonde uma mulher de 40 anos relatou estar sendo ameaçada pelo companheiro a qual teria passado o dia com ele bebido cerveja, bebidas alcoólicas e depois, por conta de ciúmes, passar a discutir e ser ameaçada. A radiopatrulha da polícia militar foi até o local aonde não encontrou o autor e, para os militares, a mulher relatou que o companheiro teria ficado com ela o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas e, no período da noite, por conta de ciúmes, teria passado a ameaçar a mulher de morte e de posse de uma faca teria dito que iria dar cabo à vida dela. Para os militares, a mulher relatou que o companheiro estaria evadido do sistema prisional do semiaberto desde o dia 16 desse mês e, então, os militares fizeram um cerco ali no quarteirão porque ele teria pulado o muro assim que a viatura chegou na frente da residência. Foi feito o cerco, mas não foi conseguido aí fazer a detenção desse homem e os policiais levaram a vítima até a DEPAC para fazer o registro da ocorrência. Quando foi durante a madrugada, Ana, os policiais foram chamados novamente no local porque o homem teria voltado à residência e passado a ameaçar novamente a mulher de morte. Os policiais da Rádio Patrulha foram até o local e conseguiram fazer a detenção do homem no fundo da casa, onde ele tentava se esconder, atrás de uma moita no quintal. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, onde foi autuado nesta madrugada por ameaça e violência doméstica e, é claro, já vai voltar para o presídio de segurança média. Se tivesse se apresentado aí no semiaberto, estaria com a progressão de pena sendo cumprida, mas, dessa vez, perdeu o benefício e vai ficar no regime fechado. E o caso vai ser investigado pela DEPAC, Delegacia de Atendimento à Mulherana.